Não, depois você entra, tudo gostoso. Vai de uma vez e cai serpente. Eu também achei que eu ia arrepender. Vai, bica! Ei! Vai, Maria Fernanda! Aqui, ó. Para aqui de baixo, ó. Vem cá de baixo, ó. Vai, Maria Fernanda! Vai, Maria Fernanda! Vai, Maria Fernanda! Ei! Ei! Ei, Maria Fernanda! Ei! Não, porra! Eu vou ficar aqui em casa de casa. Ei! 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 E aí, Ju! Tem um banheiro aqui. Não, tem gente que faz coisa. Cadê que eu tô querendo, pessoal? Ah, tava descendo depois. Ah, tem onda mesmo. Nossa, isso daqui deve gastar energia. Ai, que parece que tá aberto pra aquele condomínio ali, ou não? É impressionante. Você vai comprar um negócio daqui de plástico? Ah, é? E esse negócio aí de plástico? Nossa. Aí a pessoa, Aline e o Léo, veio uma vez. Que bom, que um dia. É bom mesmo, né? A carro aqui ia fazer isso? Tô gravando. Aí depois solta lá. Ó, tá abrindo ainda. Ele e o Guilherme. Oi, Cezão. Eita. Muito grande. O bar na piscina é lá em cima? Não sei. Ô, Ju. Quanto foi essa capinha aí? Isso, a capinha que eu comprei quando nós foi pra praia. Se era minha irmã, nem tinha nascido. Quantos reais, você acha? Ah, não, a capinha não foi daqui uns 20 reais. Então, baratinho. Oi, eu sei vocês. Tem nada. Já desceu. Não, não. Já desceu, minha filha. Como é que ela puxou? Tira a foto. Tô tirando. Aí dá pra gravar e tirando foto. Ela não entra água? Entra não. Até agora não, né? Tô de oi aqui nas beiradas. Olha, é bonito. Calma aí, ó. Grava ali. Antônio! Ó, até tem um beijaflo ali. Ó, mãe, agora é aqui, ó. Deixa o pessoal sair mais pra trás e você bate uma foto aí, Ana. Vai, vai lá, vai lá. Anda, tira a mochila. Anda que vai a gente aqui. Ó, espera aí. Foi. Ó, é muito bom aqui que a gente vai lá naquele grandão. Assim, vamos lá. Ali naquele grandão. E você vai no outro da boia comigo, tá? Eu não vou nem no grandão. Na boia, dependendo se eu ver. Na boia é assim, ó. Vou te mostrar. Calma aí. Aí, depois a gente põe no balanço. Tem um balanço. Aqui, ó. Pra tirar a foto aqui, ó. Presta atenção. Ah! Eu vou estar na praia, tá? Ei! Cai. O pessoal já tá caindo. Onde tá no meu celular? Aí, ó. Caiu um papel lá atrás também. Largou um papel pra trás também. Já que é o quê? Vou falar. A capinha na área. Ah, ele deu o meu celular. A capinha? É, a capinha. Pra que você não deu celular? Verdade. Pra tirar foto, pai. Mas tu não tá sem celular? Já tô sem celular, mas vou dando a minha mãe. Graças a Deus, tá tudo aqui. Já tô gravando tudo com o meu aqui, menino. Mas vamos comprar uma bola pra gente jogar? Quero comprar uma bola pra você botar um salário. Um salário ruim. Ah, gente. Esse pessoal abusa da gente, sabe? Se cair, eu já gravo. Também tô bonito. Vamos lá, só vou te mostrar o grandão. Quer te gravar? Cordão do meu irmão. Olha, Felipe, que lindo como ficou. Seu cordão vai ficar todo oxidado. Daí vai ficar preto. Você não vê e perdeu. Muito bom aqui, viu? Eu fui com o Davi lá. É muito bom. Deixa eu mostrar qual que é. Que eu tô te chamando pra ele. Ah, em pratos. Vem cá. Ó, se você quiser... Ah, que tudo, boniquinho. Olha a vista daqui, meu Jesus. Vai lá, chega pra você, vai. Olá. Um monte de pirária por filme. Filma em nome de Jesus. Repreende, Senhor. Repreende. Olha a pirária no cú. Oi, família. Olha o pirária no cú madrula lá na frente. Vamos lá na piscina de obra. Não, aquele ali não é pra mim. Eu vou te ensinar. Olha pra cá, olha pra cá, vocês tudo. Olha pra cá. Vai pro YouTube. Um, dois, três e a foto. Um, dois, três e... Ai, eu vou nascer. A botinha. A botinha. Assim. Ah SAP. Olha o balde ali, olha. O balde não, né? É uma cisterna, né? Olha, eu vou te mostrar. Olha, eu vou te mostrar.